Nós estaremos conversando neste momento com a enfermeira Cristiane, ela que é coordenadora desse centro onde você faz testes para HIV e outros tipos de testes também. Importante fazer esse tipo de teste. Cristiane, nós sabemos aí que a importância de fazer esses testes eficazes e como é que é feito? Isso, os nossos testes aqui, eles são feitos testagem rápida. A pessoa vem, faz o teste de hepatite B, hepatite C, sífilis e HIV e o resultado sai na hora. Que bacana, né? O que é preciso para a pessoa vir e fazer? É, a única coisa que ela tem é trazer os documentos pessoais e o cartão SUS. Horário de atendimento? O horário de atendimento a gente fica aberto das 7 às 16 horas, sem intervalo de almoço. Questão de alimentação, a pessoa tem que vir bem alimentado ou não tem nada a ver ou pode vir tranquilamente? Então, a pessoa pode vir tranquilamente se ela quiser alimentar ou não, vai depender de como é o costume dela diário, né? Para nós não precisa ele estar em jejum. Falando de sintomas, né? Tem alguma coisa a ver com sintomas? Ou a pessoa está com, vamos dizer assim, contraído, sentindo alguma coisa? Ou não? Vamos falar um pouco de sintomas. Tá. Os sintomas do HIV, vamos falar do HIV, às vezes ele é silencioso ou não. Quando a pessoa chega até nós, a gente fala que ela chega à AIDS. Por quê? Porque ela já vai estar com a doença e não só com o vírus, certo? Então, ela vai estar, às vezes, com queda de cabelo, com diarreia ou não. Só os vírus que vão estar alterados. A gente fez um teste rápido ou veio dos PSFs, que nos PSFs também realizam os testes rápidos e as enfermeiras encaminham para a gente. A gente aqui faz um teste rápido confirmatório para saber se a pessoa tem HIV ou não. A perca de peso é uma das características fora essa? Isso. A perca de peso é uma das características do HIV. Grandiosa, a gente diz assim. E também, falando em exames, para ser preciso, a gente também coleta a nossa equipe. A gente tem uma equipe que vai coletar o sangue do paciente, o material. E esse sangue vai ser encaminhado para Cuiabá. Lá ele vai fazer um exame chamado carga viral, que vai ver o quantitativo de vírus que essa pessoa está. Ou seja, um exame mais completo, né? Mais completo. Mas o teste rápido, ele é eficaz. Muito bem. A gente sabe também que o HIV é transmitido oficialmente através do contato físico, que são as relações sexuais. O HIV, ele é transmitido só nesse sentido ou também em outros sentidos? O HIV, a gente sempre diz e faz uma brincadeira que ele é um vírus vagabundo. O que é esse vírus vagabundo? Porque ele gosta mesmo da relação sexual. Porque, também quem é usuário de drogas injetáveis, também, né? São as seringas, né? São as seringas. Mas ele é mais potente na relação sexual. É onde a pessoa pega na relação sexual desprotegida. Inclusive, o uso de preservativos são importantíssimos, né? Para evitar se proteger e cuidar da saúde, né? Isso, né? Sempre usar o preservativo, porque é o único meio que a pessoa não vai pegar o vírus do HIV e as outras ISTs também. Que aqui em Juara, a gente tem um índice também muito alto de sífilis. Falando da hepatite agora. A hepatite também a gente tem, assim, a hepatite já é um pouquinho diferente do HIV. A hepatite B e C, ela pode pegar através usuários de drogas, também injetáveis, igual eu falei. Tatuagem, depende do tatuador que ela vai. Tem que ver se o material é esterilizado, se o material é descartável. Se a tinta que ele usa, depois ele joga fora, porque é o você tatuar, sai sangue. Então, a hepatite B, ela é potente. Nas manicures e pedicures, também, cada um tem que levar o seu kit, o seu material. Porque o vírus da hepatite B, quando a pessoa tira uma cutícula ali e sai sangue, se ela pinta a unha e coloca esse pincel dentro, se a pessoa tem hepatite, fica vivo em torno, até de 14 dias, o vírus dentro do vidrinho de esmalte. Tem tratamento? Tem tratamento, né, da hepatite B. É realizado o acompanhamento aqui, os exames. Porém, se a pessoa toma medicação, aí já é uma medicação de alto custo que a gente fala que é realizado o pedido através do Estado.